Oi, gente! Aqui eu falo a Bia Guimar e, bom, gente, no vídeo eu tô aqui no Roblox e eu tô com a minha irmã! Oi, gente, tudo bem? E hoje a gente tá aqui no Escape! Sim, Escape do bebê Bob, alguma coisa assim, Bia, grama! E olha como ele é lindo! Você viu o nariz dele? Ao invés de catarro, é um giz de cera! E chuchuquinho, olha! Muito chuchuco, Bia! Eu acho que ele é dono dessa creche, viu, Bia? É o verdinho? O quê? Esse aqui, tá o verdinho? É, o mais fácil, né? Porque o outro é muito difícil, a gente é noob, entendeu? Certo, certo! Por isso! O quê? Desculpa! Você tava bombada! Perdão, Bia, grama, perdão! Olha, na descrição tá falando se a gente tá pronto pra entrar na creche do bebê Bob, então ele que é dono daqui, viu, Bia? Sim! E tá falando assim que essa creche não é igual às outras, não! Ela é patrulhada por um bebê gigante! Sou eu, eu sou um bebê gigante! E o bebê tem uma das melhores tecnologias de segurança do mundo! Eu sou um bebê gigante! Aí a gente tem que tentar fugir dele, entendeu? E no final parece que tem um boss ainda! Que fofo! Ocinho! Ocinho, mas olha o olho dele! Ixi, o ossinho do mal! Mano! Como eu vou mexendo no mal os olhos dele? Vai junto! Sério? Olha aí! Vai não? Vai! Não, mas não vai não! Fecha pausa! Não, mas não vai não! Vira a câmera! Vai bem pra ele ficar virando a câmera! Vai virar! Meu Deus, tá Memo! Credo! Que isso! Tá, tem uma seta bem grande! É o velho! Provavelmente... Ai, misericórdia! Piscou Memo! Run! Mas já é pra correr já, gente? É escrito aí! Não tô nem preparada pra isso! Clica! 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 Entrei! Oi, maninha! Deixa eu ver o que você vai comprar nessa loja! Vamos juntas! Provavelmente muitas coisas de robôs! Pode ter certeza! Mólices pide! Ai, que susto! Abre! Abre? E esse helicóptero? Que mané helicóptero? Serve com robux! Nossa, bem barato, hein? Pois é! Que isso, gente! Que um jogo que eu vou jogar uma vez na vida! Que isso, meu rim! Ai! Esse helicóptero deve ser igual naquele jogo da Peppa, sabe? Que você pegou aquele... Como é que era o nome do negócio que tu pegou? Era um foguete? O que era aquilo? Um foguete! E foi passando todas as fases! Eu gostei daquilo! Sem fazer parkour nenhum! Se eu visse outro negócio daquele em algum jogo, eu compraria assim, pensar duas vezes! Ainda bem que você passou ali e não viu, graças a Deus! Não viu o quê? Nada não, Bia! Você tá caindo? Não, Bia! Não! Todo mundo já tá acostumado que você é nuvem! Aham! Era isso sim, Bia! Era isso, tá? O quê? Nada, Bia! O que você fez? Nada! Tô indo aqui, tá? Você aprontou alguma coisa? Eu não consigo passar no avião! Isso aqui tem como eu prender você? Eu não sei! Eu não consigo passar o avião! O avião tá indo muito rápido! Deixa eu ver! Porta prison! O que eu faço? Tem como eu te prender! Não! Me prende, não! Crap! Ai, que legal! Eu tenho como comprar até um carro! Tô chegando! Oi! Compre esse negócio de trap aí pra testar! Cadê tu? Aqui na frente! Eu me morri ali! Eu me morri! Eu me morri! Eu me morri aqui! Compre um negócio de trap pra gente testar! Por que tá tão longe? Quem? Eu não consigo passar aqui! Tá longe! Ah, tá! Agora foi! Desculpa! Tá pra ir! Perdão! É que eu sou nuvem! Aqui, ó! Compre aqui! Oi! E me faz trap! Eu não! Posso comprar? Quanto custa isso? Ai, tá louca! Poxa! Eu vou te fazer uma trap! Vou comprar! Bia, tá maluca? Não! Não! Oxi! Mas eu queria te fazer uma trap! Gente, a Bia não pode ter Robux! Qualquer jogo que ela entra, ela quer deixar o rim dela pra nada! Mas eu queria te fazer uma trap pra você não passar! Nossa! Deus do céu! Ó! Isso é um cotonete? Que isso, ó! É um cotonete? É um algodão doce! Ah! Ou é um cogum... Um... Tricô! Marshmallow! Tricô! Não é um marshmallow, não? Tricô! Tu quebrou a madeira pra eu não passar? Foi! Como que você voou? Canhão! Puxa! Eu já ia falar! Tá roubando! Quando eu quebro a madeira, eu quebro pra você também? Quebrou! E eu caí! Zou! Olha! O mesmo criador tem outros óbvios! Olha que lindo! A gente já gravou esse! Olha que lindo! A gente nunca gravou esse! A gente já gravou esse! Olha que lindo! A gente já gravou esse! Não, esse aqui não! Já sim! Não! Não? Nem esse! Não, esse aí não! Que lindo esse palhaço! Parece ser! Igualzinha a eu! Igualzinha! Oh! Você me empurrou! Run! Run de novo, Bia! Run! Abre aí, por favor! Cai! Abre aí! Abre aí! Obrigada! Oi! Andou na prancha! Estágio 8! Cuidado, turbarão! Vai te pe... Tu caiu! Não! Baby Bobby is... Ele tá mimindo! Acorda! Ele tá mimindo, neném! Oi, neném! Não, mas ele é feio, hein? Você morreu? Ele me matou, esse cachorro! Ele tá mexendo o pezinho! Pul em cima dele, pra você ver o jeito que ele mata! Ah, eu mexendo o pezinho! Pul em cima dele! Não quer ver, não! Pul em cima dele! Quer ver, não! Ele vai vir atrás de nós! Eu também! Ele levantou! Levantou! Ele levantou! Saiu do burço! Tá vindo atrás de nós! Meu Deus, ele atravessou o burço, na verdade! Não, mas que bebê grande! Até eu sou menor que ele! Que isso? Esse bebê tá meio coisado mesmo! Que isso? Ele é calvo! Ele é calvo! Você viu? Ele tem um pitoco de cabelo igual o... É o Pai Gamer! É o Cebolinha! É o Pai Gamer! Bia! Calvo! Corre, Bia! Corre, Bia! Ele é lento! Dá até pra eu parar e mandar uma dança que ele não me pega! É verdade! Tá mó paz aqui, ó! Ele sobe a escada? Olha, é uma boa pergunta! Eu que não vou arriscar! Sobe! Meu Deus, Bia, continua! Quase que eu arrisquei! Bia, ele tá bem atrás de você! Ele tá mesmo? Não é por nada, não! Mas ele é igual pra nós duas? Eu não sei! Tem um botão aqui! Apertou o botão! Aperta o botão! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Quase! Uxi! Será que ele entra junto? Tu derrubou o bebê, Bia! Será que ele entra? Que isso, Bia! Você também deu... Meu Deus! Você não vai... Olha pra baixo! Que fofo! Crendo! 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 Então é assim que é dentro de mim? Não sei! Tá tudo bem aí, você levou um capote! Dentro de mim deve ter um monte de lanche! Um monte de becar! E massinha, porque quando ela apitou a minha massinha! E esse AVVA no ouvido, né? Eu lembro disso! Isso foi um trauma! É, gente! A Carol comia areia e terra! Eu nunca comi areia! E terra! Eu só falo por falar! Eu nunca comi não, tá? Eu juro! Sério? Sério? Eu já coloquei na boca pra experimentar! Então a gente me deve ter um pouquinho de areia! Meu Deus do céu! Eu já coloquei ração de cachorro na boca também pra experimentar! Meu Jesus amado! Depois que os outros falam que você é esquisita, você fala que não! Gente, parece que vocês nunca fez isso! Eu nunca comi ração de cachorro! Como não? Até nos cantos! Uxi! Como não? Você nunca parou pra experimentar? Uxi! Vai vir uma bola, tá? Ai, morri! Eu fiz a mesma coisa que você! Ai, é aquele negócio de se enfiar no cantinho! Tem um gostinho meio ruimzinho, mas é bom! Meu Deus, que menina esquisita, Jesus! Ração de gato, será que é bom? Não! Ai, eu como todo dia! Não! Não! Não? Não! Não? Não! Tá! Você é muito esquisita, Bia! Porque... Gente, vai me... Gente, comenta nos comentários! Você já experimentou ração de cachorro? Gente, pelo amor de Deus! Se alguém comentar aqui que já... Olha! Eu vou deserdar vocês! Eu não sou mais tia de vocês, não! Viu? Que isso! Que maluquice! Você nunca fez isso! Eu não! Uxi! Como não? Tanta coisa pra eu comer! Ai, que delícia! Raçãozinha de cachorro! Eu não! Pra experimentar! Ai, meu Deus do céu! Daí, se for bom, né? Não prende a gastar com sushi! Sabia do céu! Fica quieta! Fica quietinha, vai! Fica quietinha! Tá bom! O ursinho verde ali, ó! Você viu o ursinho verde? Não lembro! O ursinho verde! Build, partiu construção! Meu Deus, eu consegui me matar ali num negócio tão fácil! Eu sempre soube que você era burra! Olha, Bia, não me ofenda assim, tá? Isso dói! Ofendo, sim! E dói muito, tá? Não dói pouco, não! Não perguntei! Palhaça! Isso aqui dá pra pular! Oi! Ah, mas não dá pra voltar! Ah, esse não tá aqui, não! Não, mas não dá pra voltar, então! Oi! Drop Celere! Ah, caiu tudo aqui! O que é isso? Ué, você pega e faz uma ponta! Não, é que parece um escorregador! Mas não é! Você tá brava? Tô! Problema seu! E eu falei em algum momento que é seu? Desculpa, Bia! Perdão, tá? Desculpa! Oi! Ai! Olha, mano! Quer vir no soco? Você tá usando a minha ponte? Não! Não? Não! E como você colocou os três no primeiro negócio tão rápido? Eu coloquei só dois! Dois? Sim! Tu colocou outra onde? Um aqui, outro aqui e outro aqui! Na onde? Um no começo! Hã? Um ali! Um aqui! E agora eu vou por aqui! Eu só... Eu vou colocar o terceiro agora! Não, você não colocou nenhum aí? Não! E pra voltar, você volta de boa? Pulando! Você alcança? Sim! Eu achei que não alcançava, por isso que eu coloquei um aí! Noob! Nossa, Michelle, como a gente passando isso aí, pegando os bagulhos! Como assim? Ó, coloca... Ele coloca e tira! Dá pra tirar! Ah! Dá pra sair usando só um! Dava mesmo! Que burras! Meu Deus do céu! Dá zero pra elas! Tô chegando! Tô pegando um negócio comigo! Por quê? Porque assim... Meu Deus do céu! É legal! Ele vai me ajudar em alguma coisa! Tá igual no Doris roubando o quadro! É, daí eu... Que feio! Aí eu roubei o setor, ele tá comigo! Que feio! Minha games que feio! Ele não some! Eu fiquei amarela! A vida é bela! Verdade! Eu tô amarela! Verdade! Verdade! Ui! Olha o bebezão gigante! Agora que eu vou ter que atirar nele! Eu tô morrendo no speed! Meu Deus! Hoje eu vou ter que arrancar o meu negócio da mão pra eu poder atirar nele! Hoje o dia ação! Que tava tão divertido! Você tá no estágio 19, eu ainda tô no 18! Por quê? Porque eu sou sempre a noob que fica pra trás, né? Por isso! O que você tá fazendo? Ah não! Tá vindo vários! E é só de primeira pessoa! Vai, Bia! Amassa eles, Bia! O negócio só, ele já morre! Isso, Bia! Você é a melhor do mundo! Não sou, não! Eu sou ruim de mira! Verdade! Vai, Bia! Vai, Bia! Você é pró! Vai, Bia! Tururum! Tururum! Vou morrer! Eu tô morrendo toda hora aqui no negócio do espírito! Você passou de primeira? Passei! Sim! Então o problema é eu mesmo! Eu sou ruim de mira com essa arma de... Morri! Eu sou ruim de mira com essa arma em primeira pessoa! Uso de ação! Não fica triste! Nossa, vai voltar... Vai recomeçar tudo! Que lixão! Sério? A vida não fica salva? Eu acho que não! Deixa eu ver! Ah, não é possível! Não fica salva! Ah, e aí é ruim! É muito ruim atirar! Olha isso! Ainda mais quando você é noob! Aí é pior ainda! Eu tenho que chegar na cara deles pra poder... Olha o tanto! Vem um monte de uma vez! Não tem como eu matar tudo isso, não! Cheguei aqui para amassar bebês! Pra você é igual? Será? A vida? Não, acho que não! Cadê os bebês? Eles vão caindo aí do... Você viu o tamanho do neném ali te olhando? Sim, eu tentei atirar nele, mas não deu certo! Vai tacando aleatório assim, ó! Tiro, ó! Que mata algum! Eu tô fazendo isso! Vem pelas costas também? Ou sou de um lado? Vem pelas costas! Por isso que eu morri! Eu tava atirando em um, veio pelas costas! Ai, meu Deus! Vem mesmo! Sai, sai, sai! Ô, maluquice! O que é isso? Tá acabando, meu! Tá acabando! Tá quanto a vida aí? 60! Nossa, o meu tá 800 e pouco ainda! Acabou, acabou, acabou! Meu Jesus amado! Não me diz que vai ter o bebezão boss! Sério que ainda tem isso? Não, acho que não! Ele pula! A criança pula! Sim! Pula não, criança! Pula não! Por que eu ainda tô com a arma? Não me diz que vai ter o bebezão boss! Olha, é capaz de ter, viu, Bia? Não dá nem pra eu sair de primeira pessoa! É capaz de ter, viu? Toma cuidado! Só queria sair de primeira pessoa! Tá quase acabando o meu aqui! Nossa, eu não morri nem uma vez! Eu morri uma porque, tipo, eu não tinha entendido! Surge o bicho nas minhas costas! Como você é no... Eu não tô mais de primeira pessoa! Eu tirei! Eu não consigo tirar! Tira o negócio da mão! Ah, tá! Bobona! Desculpa! Não desculpa! Eu sou assim! Nossa, que lentidão que eu tô indo pra subir essa escada aqui! Let's go! Let's go! E a cabeça do bebê, parece? O bebê tá aí! Eu não sei! Ali que parece a cabeça dele! Tia, cuidado, Bia! Deixa eu conferir! Let's go! Cuidado, Bia! É um carro do bebê! É um carro com a cara dele? Que trem feio! Ó o dente! É um dente! É uma língua? Que isso? Que trem feio! E como eu entro pra dirigir? Não sei! Não tem como? Aqui, ó! Foi! Meu Jesus amado! E só atiro pro alto! Você tá andando na calvície do neném, Bia! Só tiro pro alto! Tá bem no topo da calvície, Bia! Deixa eu mandar um passinho aqui, ó! Tem nada de lindo aí, Bia! Tiro pro alto! Porque eu passei! Para de ser louca! Você vai lagar o vídeo esquisita! Desculpa! Eu tô subindo na calvície do neném! Meu Deus, a calvície do neném é rápida! Tô indo! Foi! Cheguei! Nossa, como eu sou pró! Eu também! Eu tô chegando, Fia! Vamos teleportar por qual mês? Vamos passar tudo de novo? Não! Tá, então eu vou aí te fazer uma visita, enquanto você vem na careca do neném! Eu estou chegando! Eu quero ver você vir na careca! Ô, Bia! Na careca! Ó, o verdadeiro ditado de quando você diz pra alguém que não quer ver ela nem pintada de ouro! Olha pra trás! Cadê o teu? Não tem? O quê? Você de ouro? Não! Não tem nada aqui! Meu Deus, tem o gigante de ouro aqui, ó! Sério? Sério! O que é o print que você coloca no vídeo? Aqui, ó! Eu de ouro, ó! Quer ver? Eu vou tirar um print! Eu bem plena de ouro! Poxa, eu quero! Olha, é um sinal que você não vale nada! Claro que eu valo! Nossa, valo, Bia! Meu Deus do céu! Valo! Não vala, não! Olha, não tem nada aqui pra mim! Que pena! Mas, bom, gente! Como é meus comentários, mais esquetes! Isso mesmo! E não descobriu os nossos tênis, ó! Tá do blog! Os links estão aí embaixo na descrição! Usa esse tracode VIAGAMER! Quando for comprar Robux ou Premium, escreve lá VIAGAMER! No secretário da nossa rede social! E entre aí no nosso servidor do Discord! Então, gente! Esse é o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, desculpe, curtam e curtam nas redes sociais! Hoje, tchau! Tchau! E aí Se você gostaram, desculpe, curtam as redes sociais! E aí 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 Tchau, tchau.